Música Belíssima, capítulo 47, segunda-feira, 13 de agosto. André manda Nikos descer. Pascoal diz para Karen que precisa do dinheiro para comprar duas passagens para a Grécia. Narciso confessa que assinou o contrato sem ler e Giovanna acha que ele fez uma bobagem. Catina chega com os netos no teatro. Semil pede desculpas, mas Mônica sai do carro magoada. Alberto, que aguarda por Mônica em sua casa, se declara para ela. Rebeca manda Pascoal voltar no dia seguinte para fotografar e diz a Karen que vai se vingar dele. Soraya vê Bia na plateia do teatro e tenta mostrá-la para Catina. André pede que Nikos não fale mais com Júlia. Mônica se desvencilha de Alberto. Isaac deixa escapar que Bia foi ao galpão de Pepe. Catina pressiona Murat para saber se ele conheceu Bia na casa de Pepe. Ele jura que nunca viu. Pascoal diz que dará o dinheiro para Vitória em poucos dias. Alberto conta para Ornella que está apaixonado pela irmã de André. Bia pede que consiga o endereço do cortiço. Rebeca manda Pascoal pousar de cuecas e combina algo com o fotógrafo. Catina pergunta a Pepe o que Murat tem com Bia Falcão. Júlia pede para conversar com Nikos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.